Prestem bem atenção nessa perseguição frenética, o policial está perseguindo este carro e quer pará-lo de qualquer maneira. Dá um totózinho na lateral, o carro gira e para de frente com o policial, mas dentro daquele carro também havia um policial. Ninguém está entendendo nada, os policiais não estão entendendo nada, mas quem entendeu tudo foi o bandido que possivelmente fugiu de boas, tranquilão, aquele abraço. E agora os policiais estão sem entender o que aconteceu, o porquê e como explicaram isso na delegacia.